Abertura Eu faço tudo Faz uma festa E se ela gosta de mim Eu quero ouvir uma amad�a Abertura 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 Comigo nessa dança Eu sonho de criança E o meu coração Torre樂 eu cantava de escola Vamos a ferir v hvad hábvore de hoje que boy Vamos pra você estiver refeitado, até eu ir agora Eu sou o hotel que cheguei teremos a deschat FGolden Malaysia, FGold Hateful H million Fately Michigan, go pelá Fatelyävissina, go pelá Fately Michigan, go pelá Fately Michigan, go pelá Fately Michigan, go pelá Meus irmãos, mas me lembra a vida E o meu Deus é lá Hoje é seu marco, milho e sabe como é só você Não, não eu quero dar, não digo pra você Hoje sonho, mora e não mora atrás de um monte E o dinelauro comigo quando amanhecer Vou te mostrar, chocolate O amor é queso O chocolate, o chão, o chão, o chão Vou te mostrar, vou te mostrar Vou te mostrar, chocolate O amor é queso O chocolate, o chão, o chão, o chão O chocolate, o chão, 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 E aqui está dentro de nós Eu vou bater essa música aqui assim Não mais, não mais Super Fantástico ali Que bom estar contigo no nosso mar Quando a sua casa tem um tempo de cantar E hoje com a sua vida Tanta criança é passada E toda essa música é um nosso mar Sabe que tem uma cidade Mas tem que ir se vale Eu quero ouvir o seu nome, que já é Vão ver a coisa Sabe que tem uma cidade Não tem que ir se vale Não tem que ir se vale Não tem que ir se vale Quem tem a raciocou, não dá pra raciocou. Nos Rusta dar prazos de poder. Quem tem isso, por isso não há fim. Não é um Brasil, não é um Brasil, não é um Brasil. A gente só vai ver se. Música O que é isso? Eu sou um fantástico